Olá pessoal, sejam bem-vindos ao blog, vlog, testemunho, ou sei lá como que pode chamar isso aqui, o Nossa Conversa. Espero que vocês estejam bem, apesar de todo o tumulto aí no cenário nacional, a coisa da política e tal. Hoje nós vamos abordar aí um assunto bem legal que é histórias e quadrinhos ou literatura, né? Na parte das histórias e quadrinhos eu tô lendo esse Homem-Aranha Superior, acabei de comprar na banca, li umas oito páginas só enquanto eu tava almoçando e entre esse Homem-Aranha Superior e o Culto ao Amador, um livro do Andrew Kane, esse livro aqui inclusive é um livro de 2009, já é um livro um pouco datado e ele fala do possível, da possível destruição das locadoras, da possível destruição do sistema de aluguel de fitas, da venda de CDs e tal. Então ele acertou em cheio, né? Mas eu tô adorando, tô até com o marcador aqui bonitinho que eu ganhei de presente, ó. Eu tô adorando ler porque eu gosto muito de livro também sobre tecnologia e sobre assuntos que você pode aprofundar um pouco o seu conhecimento, né? Às vezes não só tecnologia, mas magia, esoterismo, ufologia, tudo que te dá um pouquinho aí de conhecimento, eu gosto bastante. E vamos falar dessas duas mídias importantíssimas pra quem gosta de conteúdo, né? Os quadrinhos. Qual que é a diferença dos quadrinhos? Os quadrinhos tem uma diferença que é você completar o quadro, pra quem não sabe, né? A pessoa vem ler um quadrinho e ela não completa o quadro, ela não imagina o movimento dos personagens e tal. Eu acho isso fantástico, mano. Quando eu comecei a perceber isso, quando eu comecei a ler com seis anos de idade o quadrinho, quando eu tinha uns nove anos eu comecei a perceber isso, entender o movimento, né? Falei, pô, por que que o cara num quadrinho ele tá pra entrar no carro e no outro ele já tá dentro do carro conversando? Porque a sua cabeça faz a ligação, né? Uma coisa diferente da literatura, né? A literatura, ela faz você emergir na história e você imagina tudo, porque você não tem aí o desenho, óbvio, né? Você não tem a característica do cara, muitas vezes. O autor, dependendo do autor, ele só fala estava de camisa branca e olhou pra trás, ou então olhou de soslaio. Então, você tem que imaginar, né? Praticamente tudo. E o quadrinho, ele também te dá essa imaginação, mas de outra forma. Ele te faz completar o quadro. O quadrinho tem uma função muito boa, que é estimular a leitura, pegar jovens, né? Hoje a gente tem uma epidemia de mangás, que eu acho muito legal. Na minha época era revistinha formatinho, revista em quadrinhos pequenininha, geralmente do Hulk, do Homem-Aranha. E hoje em dia tem uma epidemia de mangás. E hoje em dia também tem as pessoas que leem aí os heróis da Marvel, da DC, da Image Comics. E pode ser a primeira leitura, né? Assim como Turma da Mônica, na época tinha um Bolinha também, no Luluzinha. Mas agora na Turma da Mônica também tem as pessoas que entraram, tanto que a Turma da Mônica Jovem é um sucesso de vendas, porque mantém esse público que começou a ler quando era criança, né? Foi a primeira leitura. Então eu super indico, pra quem tem um filho que tá em casa, uma filha, falar, pô, não sei como eu entro, mano, vai meter no gibi na mesa, deixa o gibi do lado da cama, sabe? É um investimento baratinho. Eu não gosto de chamar de investimento em quadrinhos, mas é um investimento pro seu filho, né? Barato, mano. Você vai pagar, essa revista aqui foi 22 reais, eu acho, né? 22 reais, ó, encadernadinho e tal. E você pode comprar os livros no Sebo também, dependendo do assunto que o seu filho quer, ou sua filha, ou seu parente, ou seu amigo, ou seu pai, ou sua mãe, né? Porque a gente tem a tendência de dizer que o jovem é o que não lê. Muitas vezes a gente tem um monte de gente aí que não lê. Eu sinto muita diferença nas duas mídias. Eu não acho que, eu não gosto quando as pessoas falam Ah, literatura em quadrinhos é tão boa que ela parece literatura. Não, não. Literatura é uma mídia, quadrinhos é outra mídia. É outra mídia específica com seus acertos e seus erros, com sua forma de ser lida e com sua forma de ser escrita e desenhada. E a literatura é outra mídia, outra especificidade, né? E, ô, é bom que eu não tenho edição porra nenhuma. Já veio as palavras mais difíceis que eu me trunco aí nas palavras. Te dá um aporte diferente de palavras, te dá um aporte diferente de conhecimento. Então, as duas mídias, eu gosto muito das duas, né? Eu sou um devorador de quadrinhos, leio quadrinhos todos os dias e leio os livros também todos os dias. Tanto romance, como livro técnico, como biografia, né? Tanto biografia ficcional, como biografia autobiografia também, que às vezes pode ser ficcional. Tem muita autobiografia ficcional, porque o cara também fala dele de uma forma que ele imagina e ele edita na mente dele. Então, eu gosto muito das duas mídias, as duas me completam. Tem grandes escritores e grandes autores nas duas mídias, mas eu queria ouvir o seu ponto de vista aí. O que que te pegou primeiro? Eu acho que é uma parte legal pra gente trocar ideia. O que que te pegou primeiro? Foi os quadrinhos? Você entrou na banca, foi a primeira vez? Sua mãe te deu? Seu tio te deu? O primeiro, a primeira entrada sua na leitura foi os livros, né? Foram algum livro específico? No meu caso, na literatura, a minha entrada foi o Herman Hesse, né? Eu ganhei de um amigo meu, lá no Jardim Jangadeiro, quando eu era pequenininho ainda. E ele tava lá, morando lá, e a mãe dele deixou uns livros, abandonou uns livros com ele. E eu escolhi esse Herman Hesse, falei, escolhe um livro aí. E eu escolhi o Herman Hesse. E ali eu já tinha vindo dos quadrinhos, né? Comecei a ler com seis anos de idade. Um quadrinho que eu peguei no Parque do Birapuera, né? Eu contei essa história já aqui em um dos programas, que a minha mãe tava passando no Parque do Birapuera. Um cara abandonou, passou de bike, abandonou um gibi. Eu fui lá e peguei esse gibi. A minha mãe falou, não, espera que ele vai voltar. Foi os cinco minutos mais longos da minha vida, mas o cara não voltou. E no final eu peguei aquele gibi, li, fiquei apaixonado pelas histórias em quadrinhos. Foi o primeiro gibi que eu tive, né? Então, depois disso, nunca mais eu parei de ler. É claro que na escola eu li ali O Jacarezinho Egoísta, aqueles livros mais infantis, quando eu fui pra escola adventista, né? Na primeira série. Eu repeti a primeira série, leu Cris da Cunha, né? E depois fui pra escola adventista. E lá eles sempre davam um livro ou outro pra gente ler. Mas eu não tive apego a nenhum desses livros, né? O meu grande romance, o grande livro da minha vida foi do Herman Hesse, O Damian, que até hoje tem um impacto, assim, fenomenal na minha vida. Eu acho que hoje eu moro em Tapicirica, hoje eu tento ter essa vida mais reclusa, por um lado, né? De tomar meu café ali sentadinho, lendo, de ter essa característica literária de escritor, de vida de escritor mesmo. E eu lutei muito pra isso. A gente trabalha muitas horas a mais que muita gente. E eu entendo quem também não quer trabalhar disso, mas eu busquei isso mesmo. Busquei viver um pouco mais recluso dentro da minha literatura. Tem uma comunidade que eu sempre vou, o Capão, que é a minha quebrada, a minha casa, tá ligado? E ali eu fico com o bololô todo, fico com todo mundo. Mas é essencial pra você que lê, pra você que quer usufruir de uma mídia, tanto dos quadrinhos como do livro, o seu tempo também, o seu respeito à leitura, né? O momento que é seu ali. Você faz o seu chazinho, o seu café. Eu tomo muito café, mas tem gente que toma muito chá e tal. Ou até você estar ali num banco, num canto. Eu li muito na padaria ali do Centro do Capão. Li muito no Bado Nildo. Tanto os livros como quadrinhos, né? O Bado Nildo ali, pra quem sabe, do lado do Bado Saldanha. Foi muito no Bado Saldanha também, com o livro de Bado Brás. Então passei em muitos lugares lendo. Ainda passo de vez em quando. Mas hoje eu opto sempre pra ir pra aquele lugar que eu possa. Aqui tem um barzinho, aqui tem um café. E a mulher sempre faz um café sem açúcar pra mim. Onde eu chego ali e vou degustar a minha leitura. A leitura é algo fantástico. A gente faz viajar pra vários lugares. Eu viajei literalmente, depois que eu li tanto. Que eu pude falar com as pessoas. Que eu pude ter acesso a começar a indicar livros pras pessoas. A indicar a maravilha da leitura. Eu comecei a viajar bastante. E eu conheci muita gente que lê só quadrinhos. É uma coisa interessante também. A pessoa fala, putz, Ferrez, eu não consigo ler livro. Ah, eu falei, vocês não sabem o que você tá perdendo. O livro é um aprofundamento da arte literária. É um aprofundamento da sua visão. É uma coisa impressionante. E o quadrinho é um aprofundamento também. Não é que ele é raso, não. O quadrinho, como eu falei, é uma mídia específica. Você pega quadrinho aí, é excepcional. Que nem eu tô lendo do Inferno, do Alan Moore de novo. Eu tô lendo do Inferno porque eu falei, meu, eu tenho que revisitar essa obra. Eu não consigo ficar longe dela pelo menos dois anos, tá ligado? Eu volto nela, assim. Então, é uma edição linda da Veneta. E pra quem não conhece o do Inferno, é um quadrinho que conta a história ali, totalmente estudada pelo Alan Moore, que é o roteirista. É uma história do Jack, o estripador, na visão dele. É uma visão muito completa. É um quadrinho excepcional, com os desenhos excepcionais. É muito bom. E aí o cara fala assim, putz, isso aí é quase literatura. Não, vou repetir pra vocês. Eu não acho que é quase literatura. Eu acho que o quadrinho tem uma mídia específica, uma mídia muito boa, uma mídia que ainda sofre muito preconceito. Então, se você tá vendo esse vídeo, se você tem acesso a pessoas que têm esse preconceito dentro delas, bate de frente e fala, meu, acabei de ver um vídeo ali do escritor, o Ferrez, que é apaixonado por quadrinhos, por livros, e ele tá falando um pouco desses dois universos, sabe? Eu tive grandes experiências com grandes livros e tive grandes experiências com grandes quadrinhos também. Quando eu vou bater papo com algum amigo, ele fala, pô, eu queria uma sugestão pro meu filho, ou pro meu marido, ou pra minha esposa, e aí eu sempre tenho uma referência dos quadrinhos ou uma referência literária pra poder dar pra ele. Por exemplo, um quadrinho clássico, que é uma aula de história e é um enredo fantástico, Maus. Todo mundo vai te falar um pouquinho de Maus, quem manja de quadrinhos vai te falar de Maus, né? É uma história fenomenal, que retrata uma época triste do nosso mundo, né? Do nosso planeta Terra, Mas é um quadrinho necessário, sabe? Pra você ler aí no mundo dos quadrinhos. Aí tem o Itman, o Atman também, né? O Itman é foda. Tem o Atman também, que é do Alan Moore, né? Que você vai poder se aprofundar. E, cara, tem muito quadrinho bom. Eu sou muito fã do Alan Moore, por isso que eu falo do Alan Moore. Mas eu gosto, por exemplo, muito do Neil Gaiman também, que transita entre o quadrinho e a literatura. É um cara hoje muito consagrado na literatura, mas o seu nome começou nos quadrinhos, né? E até hoje aí é um nome muito coligado com os quadrinhos. Como eu gosto de muitos artistas também, então eu vou sempre no quadrinho pela arte, quando eu gosto do artista, e vou pelo roteiro, quando eu gosto do roteirista, né? O quadrinho tem essa dupla função também de você poder escolher um dos artistas. Tem cara que vai atrás do quadrinho até pelo colorista ou pela colorista. Fala, mano, eu gosto do tom que ela usa, eu gosto do jeito que ela pinta o quadrinho, então eu vou atrás dela, né? Bom, a gente tem também o quadrinho que eu sou muito fã, da Orquídea Negra, que eu recomendo pra vocês, do Neil Gaiman e do The McKinn, né? Eu não sei falar muito o nome dos gringos, não, tá ligado? Então me perdoe aí. E eu fui conhecer o Dave McKinn aí no Rio de Janeiro, foi uma satisfação pra mim, tem o vídeo aí também. Bom, eu acho que é isso que eu queria abordar um pouquinho aí, Electra Assassina, eu queria falar um pouco, que é um puta quadrinho, eu preciso começar também, porque traz dois caras excepcionais, o Frank Miller, que é um roteirista que fez dezenas de quadrinhos bons também, né, mano? É um cara sensacional. Bom, ou seja, tem dois talentos ali também de ponta, tá ligado? E tem outras indicações que eu vou passando pra vocês no canal, beleza? Eu queria especificamente falar dessas duas mídias, eu acho que é importante. E se você nunca entrou nesse canal, o meu nome é Ferrez, eu sou escritor, tá ligado? Tem uma marca de roupa aqui no Capão, tem uma editora chamada Selopovo, que eu toco os projetos da Selopovo, e também, junto com o meu sócio, Thiago Ferreira, eu toco os projetos da Comics Zone, que é uma editora de quadrinhos. Então, se você está interessado em ver sobre quadrinhos, vai lá no canal Comics Zone, Comics com X, beleza? Que o Thiagão vai te explicar tudo sobre quadrinhos. E se você tiver interesse na literatura, acompanha o nosso trabalho aqui também na Selopovo. Eu sou autor desse livrinho aqui, desse audiobook, Palavra Armas, certo? Um audiobook que tem várias participações. Sou autor dos Ricos Também Morrem, deixa eu tirar esse preço aqui, aqui, ó. Os Ricos Também Morrem, certo? Que é um dos meus últimos livros agora que eu escrevi, livro de contos, e o Cronista de Um Tempo Ruim, que saiu aqui pela Selopovo, ó. Uma edição muito bonita. Quando a editora é do autor, o negócio é caprichado, né? Então, vocês podem adquirir esses livros pelo site da Selopovo, www.selopovo.com.br. E siga a gente no Instagram também, tanto da Selopovo, como o meu Ferrezo Oficial. Tá bom? Acho que já falei bastante. Dá o seu like aí, se você puder. Compartilha o vídeo com quem você acha que quer aprender um pouco sobre literatura, ou quer discutir, ou quer me ensinar. Beleza? E comenta aí, deixa o seu comentário. É nóis. Grande abraço.